Oh oh, oh oh, oh oh Israel V與 Poxa, Ch принципе Arrume sua manta Eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir Eu vou te assumir A minha família vai me dizer não, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida É mais um ai do Israel Arrume tua barra que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer não, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré